Fred, preciso conversar com você. Lembra da festa que eu fui, da minha amiga, lá no condomínio? Então. Aí eu tava brincando, zoando com minhas amigas. Aí do nada chegou um grupo de garotos. E adivinha quem tava no meio? Hotel. É. Cara, aquele dia ele tava muito lindo. Nem parecia aquele garoto bobo na escola. Ai. Aí a gente resolveu conversar, sabe? Papo vai, papo vem. Aí a gente acabou se beijando. Aí, sabe, todo mundo resolveu brincar de desafio, desafio. A gente também foi. Aí nos desafiaram a conversar dentro de um quarto. Aí você sabe, né? Não deu pra controlar. E acabou rolando. Hoje eu cheguei na escola pra falar com ele. E eu falei que eu tava grávida. E ele disse que não vai assumir. E agora o que eu faço? Então, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto